Ei, você tava me esperando ou tava me espionando, hein? Eu tava vendo se alguém aparecia ali na varandinha. Ou tu ou a Ivone. Por que que não me chamou pelo interfone? Eu vim por causa da minha mãe. Pedi desculpa por ela ter vindo aqui falar contigo. Desculpas por quê? Ela não tinha nada que ter vindo. Ela vive se metendo em tudo. Eu entendo, ela se preocupa com você, Fred. Aliás, não é a única, né? Não tem aquele ditado que diz mães são todas iguais, só mudam de endereço. Eu não acredito que tenha nenhuma mãe igual a minha, não. Não, mas pode acreditar, porque tem sim. Eu mesma tive uma mãe atenta, cuidadosa. Vivia na minha escola conversando com os professores. Às vezes falava até coisas íntimas minhas lá de casa. Eu ficava morrendo de vergonha. Mas hoje não. Hoje eu acho importante essa integração entre pais e professores. E ela te fez muitas perguntas? Conversamos. Não se preocupa não, tá tudo bem. Ah, e o nosso programa ontem, hein? Furou. Ah, podemos marcar outro dia. Ah, eu quero. Tô louca pra conhecer o parque da cidade. Ah, é só marcar, eu te levo, eu prometo. Olha que eu vou cobrar, hein? Você tá indo pra onde? Pra casa. Então, a gente pedala um pedaço juntos, vamos? Vamos. Bye. Bye. When I saw the break of day I wish that I could fly away Instead of kneeling in the sand Catching teardrops in my hand My heart is drenched in wine But you'll be on my mind Forever Out across the endless sea I would die in ecstasy But I'll be a bag of bones Driving down the road alone Dona Helena, prazer Oi, Antônio, como vai? Tudo bem. Acho que o Theo ainda não chegou, deixa eu dar uma verificação. Eu vim falar com a Estela. Ah, tá. Tá inconsolável lá em cima por causa do cancelamento da festa. É, tô sabendo. Até já. Fica à vontade. Oi, Simone. Oi, Helena. A Ilda tá por aí, não? Não, não. E hoje dificilmente ela aparece. Tá bom. Obrigada. Como vai, Dona Helena? Oi, Robson. Oi, Zinho. Como vai, Dona Helena? Tudo bem? É muito bom ver a senhora. Eu tô desde Natal pra agradecer aquelas roupinhas que a Sarah mandou pra minhas crianças. Muito obrigado. Imagina. O Theo já me enviou o teu agradecimento. Mas eu queria agradecer pessoalmente. Tá agradecido. Sobe. Sim, senhor. Ah, eu não posso acreditar que essa hora do dia, com esse sol lindo que tá lá fora, você ainda tá aqui, tancada no quarto, Estela. Eu não tenho vontade de fazer nada. Me deixa. E que ideia foi essa? Que ideia foi essa de procurar o padre Pedro? Me diz. Tava tão lindo. Sem aquela roupa de padre, só de calça, camiseta, suado. Com a mão suja de terra. Ai, que homem, Helena. Que homem. Que homem, Estela? O homem é o padre. Como é que eu faço pra enfiar isso dentro da sua cabeça? Eu repito isso mil vezes por dia pra ela, Dona Helena. Meu Deus do céu. Você não tá percebendo que daqui a pouco você vai começar a prejudicar esse pobre homem? Você tem que parar. Parar com isso. Parar de se comportar como uma adolescente mimada.